E tomou conta desse país, atenção Brasil para a chamada, Carlos Maltz, Augusto Lix, Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí! Domingão do Humbertão, Humbertão, olha aí meu, já quis CD pra você! A partir de agora, quem sabe faz ao vivo, rolando o som do Engenheiros do Havaí, aqui no Domingão! Hoje no Imperator, hein? Vai encerrar a temporada! E o Augusto estreando um novo peteado, presta atenção! Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Ninguém é igual a ninguém, me espanta que tanta gente sinta Se é que sente a mesma indiferença Há tantos quadros na parede, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tantos quadros na parede, há tantos confeitas Há tantos quadros na parede, há tantos quadros na parede, não é igual a outra Há tantos quadros na parede, há tantos quadros na parede, há tantos carvedos na parede, a disputes和ずistagem Todos iguais, todos iguais, mas um mais igual que todos Todos iguais, todos iguais, mas um mais igual que os outros Todos iguais, todos iguais, mas um mais igual O telão do Domingão, engenheiros do Havaí Encerrando a noite, temporada do Imperador E muita sede, uma represa, uma batalha A vida seca, os olhos, os olhos Entre duas pessoas, um de quatro paredes Tudo fica claro, ninguém fica indiferente Ninguém é igual a ninguém Me assusta que justamente agora Todo mundo, tanta gente Tenha ido embora Todos iguais, todos iguais Mais um, mais iguais De todos, todos iguais Todos iguais Mais um, mais iguais De todos, todos iguais Todos iguais Mais um, mais iguais Mais um, mais iguais De todos, todos iguais Dia 11 Clube Maló São Gonçalo Dia 12, Itaperuna Dia 16 de janeiro Hollywood Rock em São Paulo Dia 23 de janeiro Hollywood Rock Rio de Janeiro Agenda nos engenheiros Lava aí Canta e canta, gente Sinta se é que sente Olvida desesperadamente Da mesma forma Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais Que os outros Todos iguais Todos iguais Mais uns mais iguais Que os outros Todos iguais Todos iguais Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Todos iguais, todos iguais Engenheiros do Havaí, aqui no Domingão Quem sabe faz ao vivo Não sou filho, não Rock também, né, Humberto? Rock também Humberto, assim não, de contas Você acha que foi a música sertaneja que ocupou o espaço Que tava dando mole aí? Ou foi o rock que recuou? Como é que você observa essa coisa? Eu acho que o rock recuou e é certo Eu acho que agora ele ocupa o espaço que deveria ocupar E eu acho que a tendência da música sertaneja é recuar um pouco também O Brasil é meio assim movido a pororocas, né? Vem um ano aí, todo mundo... Olha, papagode, depois lambada, depois vem sertanejo, rock Mas depois com o tempo, a coisa volta, o rio volta pro leito normal, né? Vai ter um espaço pra... E o problema eu acho que é As pessoas geralmente põem todo mundo no mesmo saco, né? Falam da música sertaneja como se todas as duplas fossem iguais Na verdade tem gente legal e gente não tão legal em todos os tipos de música Tem gente boa e gente ruim, é verdade Agora, Humberto, como é que você... Então... A onda agora é a Cher Music, né? A gente vai lançar a Bagé Music É verdade, a Bagé Music, é logo Pelotas Music, vai lançar tudo o que tem a gente aí Porto Alegre Music, olha aí Afinal de contas, o que vem acontecendo, na sua opinião Com a conscientização política do povo brasileiro A gente sabe que a educação, o ensino no Brasil é muito ruim Agora, a consciência política é outra coisa E parece que o Brasil tá mais consciente disso Isso tem muito a ver com a letra das músicas de vocês? Eu acho que todo mundo, não só a letra das músicas do teu programa Todo mundo que tem o microfone à sua frente Todo mundo que tá desse lado da câmera e dos microfones Tem obrigação e dever de falar sobre essas coisas E dar um toque pra pessoa Às vezes a gente tem que suprir algumas dificuldades que o Brasil tem, né? Tem que compensar as péssimas escolas Um monte de coisa no nosso trabalho Nós que trabalhamos com opinião pública, isso é fundamental E eu não admito que as pessoas fechem os olhos pra essa obrigação Eu acho que todo artista tem dever de... esse dever, né? E essa é uma diferença desse programa Porque eu acho que o programa de auditório Ele tem o objetivo de levar entretenimento, levar bom humor, essa coisa Só que o programa de auditório, como acontece nesse país Não tem obrigação de ser alienado, não É por isso que eu pergunto Vocês que viajam muito A situação no Brasil tá ruim pra todo mundo E principalmente pros grupos de rock Pra gente que tá na música ou não? Pô, olha só, cara Se quem trabalha com metal, assim, tipo Fiesp, tá reclamando Imagina quem trabalha com poesia que nem a gente, né? Quer dizer, a primeira coisa que as pessoas abrem mão Mas eu acho que a gente não deve ficar aqui reclamando Deve mais é tentar ajudar no que a gente pode, né? Você acha que a saída do Brasil é pro galeão virar copos ou não? Não, cara Eu acho que a saída do Brasil é o próprio Brasil Eu acho... eu não tenho a menor vontade de entrar nesse primeiro mundo que existe lá fora, entendeu? Eu acho que a gente pode ultrapassar certas etapas que eles não ultrapassaram lá Tem muita coisa podre rolando lá também, entendeu? Tem muito preconceito na Alemanha Tem muito racismo nos Estados Unidos Tem isso também, não é uma maravilha lá Tem gente que projeta o que lá fosse o Moel Dourado Eu acho que o Brasil pode passar essas etapas, né? Quer dizer, eu vejo aqui uma... O Rio de Janeiro é o estandarte disso, né? Uma possibilidade de convivência entre raças tão diferentes Eu acho que o futuro é isso É o que essa música fala Ninguém é igual a ninguém O futuro é aprender a conviver com a diversidade Aprender a respeitar quem pensa diferente, entendeu? Se não for isso, o futuro vai ser muito chato Eu acho que o Brasil tem um grande futuro nessa convivência das diferenças, né? Engenheiros do Havaí, que sabe o que diz Olha aí, Carlos Augusto Humberto Mais sopa, galera, garoto! Valeu! Grande fera! São seis ciscos de ouro Dois em platina Oito anos de carreira Nas grandes cidades Do pequeno dia a dia O medo nos leva Tudo, sobretudo A fantasia Então engenheiros muros Que nos dão a garantia De que morreremos Cheios de uma vida tão vazia Então engenheiros Murosos Presta atenção na letra, hein, meu! Nas grandes cidades De um país tão violento Os muros e as grades Nos protegem de quase tudo Mas o quase tudo Faz sempre quase nada E nada nos protege De uma vida tão vazia, né? O quase tudo Faz sempre quase nada Dia, subem, uma noite Subem, uma vida Superficial Entre cobras Entre as sobras Da nossa encasei Dia, subem, uma noite Subem, uma vida Superficial Superficial Entre sombras Entre escombros Da nossa solidão Na nossa solidão Hoje no Imperatório Tem engenheiros Havaí Nas grandes cidades De um país tão surreal De um país tão surreal Os muros e as grades Nos protegem de nosso próprio mal Levamos uma vida Que não nos leva a nada Levamos muito tempo Pra descobrir Que não é por aí Não é por nada Não, 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 não Não pode ser É claro que não é Você Meninos de rua Meninos de ruína Violência nua e crua Verdade e clandestina Meninos de ruína Tem ritos e delícias Violência Travesti da paz Se eu for doar Em arma de brinquedo Menino de brincar Em anúncios Luminosos Com a mel Esparcei Um dia Subem, uma noite Subem, uma vida Superficial Entre sombras Entre as sombras Da nossa Esparcei Um dia Subem, uma noite Subem, uma vida Superficial Entre sombras Entre sombras Da nossa Sofri Presta atenção na letra Você pode ter qualquer tipo de preconceito Mas principalmente tem que saber Que essa galera aqui Sabe o que canta, meu Liberadinho é um absurdo Como outro qualquer Como um detalhe Sim, sim Ou amar uma mulher Liberadinho é um absurdo Roberto Carlos Augusto Engenheiros Vamos aí Estas três feras aqui tiveram a sorte Estudaram, estão todos formados Tem curso superior Mas, embora com essa sorte Muita gente também Já se formou Estuda Não tem 1% da consciência Que esses três têm Do seu papel dentro da música Da sua função dentro da sociedade Isso é muito importante Você pode até não gostar de rock Mas quando você ouve uma música Do engenheiro do Havaí Você tem que prestar atenção na letra Você vai ver que tem muita coisa Que eles dizem Que tem muito a ver Ou tudo a ver com a realidade É por isso que a gente tem o maior respeito Pelo Humberto Pelo Augusto Pelo Carlos Os incríveis E aí Trabalha com a gente